O socialismo é um engano, é um engodo, tem destruído famílias, o feminismo tem destruído famílias, o LGBTismo tem destruído famílias e proposto assertivas que são irracionais, como a de que um homem pode se tornar uma mulher, uma mulher pode se tornar um homem, isso não pode, não é porque eu não queira, sabe? É porque existe um impeditivo chamado realidade. O socialismo, por meio de suas ideologias, tenta flertar até mesmo com o conceito de realidade. As pessoas hoje têm relativizado não apenas a verdade, mas têm abandonado a realidade e se criam verdadeiras religiões comunistas, porque isso não é tratado no campo da racionalidade. Uma pessoa que acha que um homem pode se tornar uma mulher, essa assertiva não é racional, ela está tratando isso nas suas capacidades cognitivas, no campo da religiosidade, e não é nem a religiosidade cristã, né? Porque a cristã, de acordo com a primeira de Pedro Pesquisa, exige que nós tenhamos uma racionalidade por trás, então não vamos brincar com essas ideologias perversas, oriundas, do inimigo de nossas almas, são ideologias satânicas. Obrigado.